e aí beleza boa game com mais um vídeo para vocês continuando a campanha da a gente viu dois remakes a campanha da car esse é o 26º isso que já 16 16º episódio aqui eu tomei perdido que faz um tempo que eu não jogo eu acho que foi uma semana que eu estava fazendo o vídeo do The Division provavelmente já deve ter saído depois da parte de The Division que eu vou estar intercalando as duas provavelmente o episódio vai sair vai ser o set né mas eu to falando isso aí esse é o vídeo do passado no futuro ah vamos começar no jogo aqui eu to falando um monte de besteira aqui já deu quase um minuto e a gente que a gente fez no outro episódio não deixa eu ver aqui a gente tá cheio de coisa a gente pegou esse baguinho lá a gente tá com a margem a gente tá com poucas barras a gente tem a gente tá com a gente tem que pegar o aqui que é a memo se não me engano se não me engano é o a gente tem que voltar e pegar o o a uma das peças que a gente deixou lá foi o a torre se não me engano é é bom a gente tem que ir vamos por aqui né vamos lá continuar não sei se vai aparecer bicho novo a gente tá com o upstore com o tiro de magro também que a gente deveria ter que deixar para os mestres né poucos lança granadas bar de revolver e um tanto de bar de metrador aqui embaixo tem cheio de água provavelmente a gente vai fazer é por aqui mano a gente matou dois baby g né não sei se foi no último episódio eu acho que sim mano porra de novo essa porra de novo essa porra do outro dia que vai ver um bicho aqui é que a gente pegou a manivela acho que não tem mais nada aqui não é vamos voltar é bom dia que a gente vai pro laboratório né pelo menos no dois o clássico era assim né mudou aqui aquela parte do esgoto mudou totalmente esgoto é esgoto é não lembro vamos lá um pouco baixo tá meio de noite se tiver saindo som de fundo como falei daí tá minha mãe vindo a novela dela zumbi que tá mortinha a gente pegou o ah o negócio da pra transformar a pistola nossa em magno né acho que não vai ter zumbi que a gente matou todos até aquele zumbi mortal que a gente tem que lembrar onde que ela fica ai hein gordão como que não foi isso grandão ou baby g né que a gente matou dois ah é lá embaixo também que a gente vai ter que ir né eita porra lá embaixo tá cheio de gozo não sei vai ter coisa boa não vai ter lá embaixo a gente deixa algum zumbi vivo não lembra a gente pegou a peça lá né ai que susto do caralho velho lalalalalala ele ta aqui tem que pegar tem que pegar tem que pegar tem que pegar a peça a gente ta sem bar nenhuma Apesar dele não ser muito forte, né? Agora eu não lembro qual lado que é. Essa é pra esquerda e pra direita. Esse aqui vai ser o episódio... Tô vendo nada pra enxergar porra nenhuma. Joga bem escuro, né? E veio um modo novo, né? Eu ia... Eu ia até gravar, talvez, antes de apostar no canal bem antes, Mas ela tá falando que mostra parte da história, né? Como eu não vi ainda a campanha do Leon, né? Então... Vai ter que ficar pra depois, Pra gente terminar a sair principal mesmo, né? Porque o bom que é novidade, né? Mas... Ah, é... Os soldados da Umbra aqui, mano. Ai, que porra! Susto, velho! Filho da mãe! Assustou sua mãe! Zumbi lazarento! Vem cá, zumbi! Ah, a gente deixa esse zumbi aqui, né? Ah, deixa esse aí morto aí. Não vou gastar avançando essa porra pra caída, não. Hum... A gente vai ter que voltar naquela parte lá de baixo, Que eu tô com o maior cagaço de lá, velho. Hum... A gente vai nesse elevador, eu não lembro. A gente vai nesse elevador, eu não lembro. Vamos pegar a primeira peça, e depois a gente vai nesse elevador, né? É... Tinha outro zumbi vivo aqui, eu não lembro. Tinha outro zumbi vivo aqui, eu não lembro. Tinha outro zumbi vivo aqui, eu não lembro. Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah, não! Você morreu agora? Só pra cá tá novinha, né? Não tá novinha, mas não. Mano, que susto, velho. Mano, esses zumbis não morrem, velho. É, não sei como é nada mais fácil, mas na normal, pô, imagina, é mais difícil, velho. É, eu vou ter que pegar a munição infinita da pistola, né? Pra depois fazer o modo insano, né? Aí a gente vai ter que fazer correndo igual um doido, velho. Aí eu vou ver, certo? Eu vou fazer isso aqui em off, né? Obviamente, aí eu trago o modo insano com a munição infinita já, velho, né? É, aqui, aqui a gente tinha um zumbi aqui, acho que a gente esmagou ele, né? Não sei. Aí a gente cai, a gente foi aqui, né? Matamos esse zumbi. Eu não sei se a gente esmagou direito aqui. A gente só não pode... Pra onde, velho? Pode ir? Tem um lugar aqui que eu... É, não pode ir pra cá. A gente caiu aquela vez, vou ter que fazer tudo de novo, deu mó volta, mano. Hum, vascaram ela aqui que eu não tinha vascaram direito. Não aparece um baby dick, por favor, velho. Se a PC vai ficar aí, velho. Eu não vou tentar matar nem nada, velho. Ah, ah, não. Não tem um lugar aqui, velho. Só ver aí, cara. Pô, que susto, velho. Eu tinha esquecido que que zumbi tava vivo, velho. Ah, mano, quando tiver munição infinita. O que isso aí? Acho que até serve isso que eu falo. Ai, tô fudido. Eu vou fazer a festa. Hum, que tinha... Ah, é, aqui tinha um negócio lá, mas acho que a munição que eu fiz. Ah, agora a gente vai precisar mais ir pra cá, então... Vamos pegar o... Chá. A torre. Vamos voltar lá. A gente tem quase espaço. Tem servador, a gente foi... Deixa eu ver pra onde vai o servador, eu não lembro, mano. Ah... Ele sobe? Hum... A área nova? Ah, vai ter Ricker aqui não, né? Hum, bala de magno. Isso é bom. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, mano. Nesse lugar a gente não tinha ido, não. Ah, tô com medo de ir aqui e ativar uns bichos fudidos. Meu Deus do céu, ai, 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 ai. Depois eu vou aqui, mano. Acho que eu vou lá embaixo primeiro. Ah, e vai ter alguma coisa aí, mano. Não é possível, mano. Ai, que eu... Que eu... Tô com medo, mano. Que eu... Não, vamos botar a mala com a mão de pistola mesmo. Vamos botar a mala com a mão de pistola mesmo. Vamos botar naquele lugar lá de baixo mesmo, mano. Vai a gente com cagaço de nos jogar, velho. Vamos lá, vamos lá, ai que susto velho, nossa, o computador desligou aqui, tomou um susto, estou renderizando o vídeo Renderizando o vídeo não, passando o pano no vídeo, velho Aqui é o pano, o pano, por aqui que eu peço o pano é mais ou menos para renderizar Ah, tem aquele zumbi lá que está lá embaixo, ai que não tem nada, vamos naquele lugar primeiro Que beleza Acabar com o sofrimento dele, com o nosso também Você morreu, pronto, agora você não vai me encher o saco não né seu azar entre o filho da mãe Pelo menos esse ai não deu aqui o trabalho que o outro deu velho Fica ai bebidinho, ficar morto ai não me encher o saco sua filha da puta Azar entre, já sou Não tem nada não, ou não vai ter, ou vai ter depois né Vamos lá A gente está andando aqui em ciclos Se a gente faz, a gente progrilha alguma coisa e pega pelo menos uma peça velho Vamos lá, depois a gente vai ter que ir naquele lugar também Acho que a melhor a gente tivesse que ter ido lá mesmo, mas vamos aqui primeiro vai Ah, aqui vai ter zumbis Ok, esse lugar é... Crepe O que é isso é que eu digo Ai meu deus do céu, vai ter um monte de zumbi aqui velho A gente tem granada, tem a faca Estou vindo um barulho estranho... Ah, Jesus. Eles estão em todo lugar. Ah, meu Deus do céu. Não vai ter coisa boa aqui, velho. Eu já vou botar o trabalho demais, mas primeiro vamos gastar. Ah, não estou gostando dessa música, velho. Não estou gostando dessa música. Não estou gostando dessa música. Vamos lá, né? Morrer, morrer. O que você falou de cantar? Não estou gostando dessa música. Vamos lá. A pessoa é um jacar gigante, né? O cocodilo. Ah, velho, vai me dar um 5. O que é isso? 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 Eu sabia! O que é isso? Tem que ir embora. O que é isso? Nossa. A faca ficou bem... ...judeada em... Ah, mas eu vou fazer diferente, cara. Deixa eu aqui para... É, vou deixar aqui que falta a granada mesmo. Vai ter mais de um Baby G, velho. Eu não disse, ó. Pronto, barra de mag, não está acabando. Ai, puta que me parou, que beleza, velho. Porra, velho. Esse bicho não morre com pistolada normal, não, acho, né? Posso matar, vou estar cagando, nada. Aí vem o principal. Meu Deus, abelhento e abelhento de Baby G, velho. Mano, o outro é um só, né? Esse aqui é uns... Eu já pensei uns quatro, velho. É quatro, né? Quatro. Dá mais um ali. Ah, meu Deus. Caralho, velho, Baby G é bicho normal aqui, velho. A situação nossa não está muito boa, não, velho. Não tem que começar a tacar granada nesse filha da puta. Eis um Dros, podia não dar para munição, né? Porra. Ah, e cinco Baby G, velho. Não, vamos ter que ir para outro lado que a gente não foi. Vai ter mais um, pelo menos, vai. Sem certeza. Tchau. Vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A gente voltou, né? Parabéns, hein? Vamos subir aqui de novo. É, precisa enfrentar esses zumbis. Ou talvez não, né? Matamos uns quatro aqui. Uns cinco ou quatro bebês. Um. Dois. Três. Espero que esses sejam os mestres. Vai vir o bebê de principal. Eu estou ferrado sem bar nenhuma. Como vou matar o bicho sem munição bola da facada? A munição é bem escassa mesmo nesse jogo, hein? Vamos pelo menos bater os bebês de todo. Parece que é grandão. Que é grandão tem que fugir. Não tem jeito. Comissão. Nada, né? Jogo miserável, ladrão. Não. Vou gastar munição. Vamos dar uma faca, né? Boa. A gente matou uns quatro. A gente tem que matar uns dez, né? Boa. 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 Agora só estou com um pendrive, dois giros aí, é 3 horas para passar, velho. Ah, provavelmente aqui deve ter outra peça, velho. Hum, erva. Também a gente combina se a gente precisar, né? Opa, não sei lá que estou tocando aqui. Ah, não vai aparecer aquele Birkinz não, né? É, a gente precisa do Rei, né? Para abrir aqui, né? Ah, pronto. Agora a gente tem que ter peça para abrir outras coisas. A gente não pegou o Rei. Opa, opa, o que é aquilo lá? Eita, porra, que... Ah, não vai ser uma arma de choque, velho, impressão minha? Ai, que beleza. Eu quero aquilo lá, hein? E aí, agora a gente já tem... Tá vendo que eu vou do outro lado, velho. Ah, a gente vai ter que dar uma volta, acerto. Ai, caramba, mano. O que pode vir aqui, velho? O que eu vou esperar daqui? Não vai vir a aranha gigante, não, né? Hum, provavelmente eu vou ter que misturar, mano. Não vai bater... Não vai sair nada aqui de dentro, não, né? Por favor, jogo. Ah, eu preciso do Rei. Ah, eu preciso do Rei. Um... O que é isso? Vamos atrás das cartas também, vamos trocar o chão Uhu, fechou. Eita porra, nem vai ter espaço pra isso aqui, vamos misturar, combinar essa com essa da essa, fuzil elétrico, tomara que seja infinito, esta arma dispara pontas de metal com fio contra o alvo, assim você pode fritá-lo com eletricidade enquanto a arma estiver empunhada, segundo a L2, enquanto mantiver o foco do alvo, porém, você deixa a arma mandar muita energia pelos fios, eles estouram após uma recarga final, é, não é infinito não, é infinito ai caramba, será que é mais forte que a, que a outra arma, ai mano, vai aparecer alguma coisa aqui, eu to tentando imaginar o que que pode aparecer né, ai vamos abrir aqui né, não vou ter que ir agora, vou fazer o segredo pra pegar as duas, é, vamos pegar ela, fechou isso aqui né, certo, não, essa não é rainha, ai mano, eu vou ter que ir, pronto, unfun, chão, hum, 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 hum siamo um segredo é que vamos pegar essa, aqui né, a gente pode passar aqui, hein, ada Ma political E a gente coloca o rei aqui e aí a gente pega a rainha aqui né GG Vamos lá, não sei o que vai dar um passinho A arma de choque eu uso pra matar o que, sei lá, acho que foi todo aqui né, soquete Esse aqui é o soquete, acho que é o soquete né, é o soquete, é, aqui foi pra pegar a arma do raio e o negócio do A arma que a gente precisa ir e pegar os dois negocinhos, acho que a gente, torre, é, 3, 6, 6, a gente já tem todos pra fazer o segredo de lá A gente vai ter que primeiro ir naquele lugar lá pra depois fazer o segredo, né, mas vou pegar essa ave lá e depois vou voltar naquele lugar Ai, caramba, velho Se gostar do automático Ah, agora vai vir, alguma coisa vai vir Ó, tô com medo do que que vai vir, velho Ai, velho Ai, meu Deus Oh Você vai vir, velho Você vai vir ela Esse aqui vai vir Ok, vai vir Não! Ah, sério? Isso? Fala outra aqui, velho. Só um minutinho aí, pessoal. Ai, que deu ruim aqui, velho. Hum, voltou. Duas granadas nele, né? E isso aqui... Não foi tão ruim, não. Olha que bicho lazarento, velho. Sabe, eu sabia que ia aparecer alguma coisa. Bem na frente, não tinha como escapar, velho. Caralho, mano. Já foi o sexto BBD que eu matei. Dois ali, quatro aqui... É, seis. Caralho, velho. Bichada pela, velho. Bom, pelo menos acabou. Caralho. É, agora vamos... Vamos só voltar a pegar a Sabe e eu vou encerrar, velho. Acho que é por aqui mais rápido. Por aqui é mais rápido, velho. É, que aí eu vou ter que ir em mais um lugar. Tem mais um lugar pra ir, mano. Antes de a gente fazer o segredo lá. Tem mais um lugar pra gente ir. Vamos lá pra cá mesmo. Vamos lá. É que a gente já deu mais de 30 minutos. A gente pode deixar muito não. Porque a gente tem aqui os negócinhos pra fazer. Uhum. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou só guardar os bagulhinhos aqui. Depois eu pego tudo. Aqui. Aqui. E aqui. Vou guardar antes da granada, né? Não, não. Vou guardar, não. Vou... Aqui. É. A gente vai ter que deixar um segredo aqui. Deixa eu ver. Hummm. Temos verde, azul. É. Só temos um rosa e um negócio, né? Não sei. Vamos ver o que eu vou deixar assim mesmo, né? A gente toma mais uma porrada de coisa. É. Vamos deixar assim mesmo por enquanto. Tá bom. Né? Beleza. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. A gente fez um bando de coisa. Batamos um monte de Baby Dee. Fomos... A gente ficou com medo de um lugar que a gente vai também de novo. A gente já pegou os 6, né? Só um, dois, três. É. A gente já pegou todos os 6. Aí a gente vai só fazer o segredo certinho. E provavelmente a gente vai encontrar um mestre aí no próximo episódio. Deixa eu só salvar aqui primeiro. Esse é o 16, né? É. É. O 16 e o próximo vai ser o 17. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e... Foi. Até o próximo episódio com... A Cré toda ferida aqui, ó. Toda ferrada, né? Tá... Tá bem aí, Cré? Não, tô de marrinha. Comi um hambúrguer. Comi um hambúrguer. Hambúrguer de Baby Dee, né? Beleza. Agora vou indo aqui nessa mesmo e... Foi! Tchau, tchau.